Obrigado. Ora bem, vamos lá então à discussão. Várias coisas. Em primeiro lugar, eu conheço essa historiografia que em grande parte da anglo-saxónica faz... Sim, mas muito anglo-saxónica que faz a visão de alguns as que pedem-se da guerra e alguns bem. Mas há um problema. Em agosto de 1914 e aqui com exceção da Rússia que é um caso diferente, o sentimento era mesmo aquele que eu descrevi. Claro que há críticos, há pessoas que percebem mas verdadeiramente o sentimento popular não é o de que a guerra iria ser muito complicada ou que iria ser uma carnificina. Só a partir de 1915 quando a guerra empancou e começa a haver de facto os grandes massacres aí começa a haver uma consciência de que o conflito não só iria ser mais prolongado como iria ser muito doloroso. Aliás, em Portugal, quando se enviaram as tropas não é a ideia de que nós não iríamos ser... Não, mas nós entrámos que não iríamos ser... Não, mas nós entrámos e nunca foi popular. A guerra nunca foi popular em Portugal. Como a guerra nunca foi popular na Rússia aliás, com o romance do Sols de Indesino em agosto de 1914 retrata isso. A Rússia é diferente na Rússia até pela grande estratificação social da sociedade em que os camponês eram de facto a massa de manobra para morrer aos milhares. nunca houve esse tipo de sentimento nacionalista de confronto até porque, como sabem, eles eram todos primos uns dos outros e, portanto, o Kaiser e o Imperador Russo eram primos eram primos, aliás, dos ingleses e, portanto, havia um certo nível da aristocracia europeia que realmente, em parte, perdeu o controle dos acontecimentos e pensava que o devia resolver pelas relações familiares e pelas circunstâncias de crime. Agora, no caso francês, em particular, e no caso alemão, o início da guerra é marcado por uma completa submissão à ideia de esmagar o Bosch. E isso vê-se muito bem no movimento operário. Talvez o argumento da contra é a facilidade facilidade enfim, também ter dificuldades com que se conseguiu que os principais partidos socialistas em particular o Partido Social do Grato Alemão e o Partido Socialista francês e mesmo em Inglaterra agora aí os mecanismos foram sendo mais complexos votaram os créditos de guerra. A votação dos créditos de guerra é que permite a guerra. Se não houvesse nos parlamentos desse país a votação dos créditos de guerra a guerra muito dificilmente podia ser feita como foi. Mas o Reis está que aprova a moção para pedir a paz à França, por exemplo. De acordo. Mas isso houvesse tentativas de fazer a paz durante todo o processo. Praticamente todo o tempo. E é evidente que o comportamento do Império Austro-Húga o comportamento da Rússia... Não, mas isso não não envalua o meu ponto. O meu ponto é que até 1914 a maioria do sentimento cultural e de algum sentimento intelectual era de que o novo século ia trazer grandes mudanças a favor da felicidade. Claro. Em particular em particular na sequência e na maneira como é recebida popularmente as grandes exposições universais do início do século e que se encontram aliás em certas tradições universitárias e em certas tradições de pensamento. Claro que há as tradições. A partir de 1915 toda a gente e por exemplo quando se cita os autores ingleses sobre a guerra o Sassoon o Robert Graves e de quanto se lida cita-se já homens que produziram a maior a melhor literatura durante a Primeira Guerra Mundial mas já escrevem sob o signo da infelicidade e da tragédia. Ora é verdade que há sempre muito menos intelectuais para o lado otimista do que há para o lado pessimista e se nós tivermos uma leitura da produção intelectual agora por exemplo o Lenin e o grupo que eram os únicos pacifistas que sobraram ou a Rosa Luxemburgo e o Lidl que nestes são os poucos que ficam portanto mesmo os anarquistas dividem se mal até este apoio à guerra o Kropotkin tem uma posição ambígua portanto o que é que acontece? Acontece que quem ficou fora deste enorme consenso de 2014 eram muito poucos a conferência de Zemerval que é a grande conferência pacifista que se dá na Suíça tem apenas fragmentos de partidos a maioria dos partidos socialistas aderiram à guerra claro que é verdade que com o correr da guerra muitas destas esperanças são substituídas por uma maior radicalização contra a guerra que é o que explica por exemplo a revolta dos partaquistas das próprias revoltas dos soldados alemães na fase final mas uma coisa é a fase inicial particularmente em França e na Alemanha e outra coisa é a fase final do conflito e portanto eu acho que há um certo historicismo em projetar para o momento inicial da guerra os sentimentos que a guerra suscitou principalmente a partir do momento em que ela resultou num grande impasse e numa canificina geralizada bom isso é um aspecto e aqui de facto a posição do movimento operário organizado particularmente dos chefes de cartas alemães que era um grande partido na Alemanha um grande resultado da localização e daí o seu papel não era um grande partido votou que é a grande traição quando depois da guerra se fala da grande traição dos socialistas é exatamente a votação dos crentos de guerra votam em Itália votam em França votam na Inglaterra e votam na Alemanha e quem ficou foi uma pequena minoria claro que essa pequena minoria sai muito fortalecida no final da guerra em grande parte também pela manobra dos alemães pegarem no Lenino fazê-lo atravessar essa obra história do comboio blindado para ir fazer a citação para tirar a bolsaia da guerra e deixar-lhe ter duas diferenças mas o que se passou no pós-guerra e a sensação de tragédia enorme é depois do início da guerra e não mesmo no momento inicial e mais e quando nós vemos o que acontece assim porque quer dizer esse argumento que eu também conheço a historiografia implica que a seguir à guerra há um núcleo significativo de votos que percebeu a tragédia que tinha acontecido ora o que domina o pensamento europeu é a vingança daquilo que tinha corrido mal na guerra principalmente do fascismo também por causa das reparações italianas que foram consideradas sempre muito insuficientes mas em particular na Alemanha que explica grande parte a essência do nazismo é a apunhalada nas costas o sentimento que as tropas alemães foram apunhaladas pelas costas e quais são as costas? são as costas civis operárias radicais que mais tarde são comunistas judeus mais tarde se vão chamar comunistas na Rússia uma coisa diferente que os russos fazem aquele tratado para estes litólogos com os alemães em que entregam uma parte importante das reivindicações territoriais e vão obter a paz e é a paz e é o sentimento da guerra que dá a vitória aos bolsos fiques é isso que entrega nas terras aos camponeses a promessa de entrega nas terras que é que explica a vitória da revolução russa e é isso que Obrigado.